Que o Pequi é a paixão de quase todo goiano, isso a gente já sabe, né? Não é à toa que a gente encontra em quase toda esquina bancas como essa daqui. Agora, até onde vai essa paixão? Você aí de casa, me conta, seria capaz de roer 88 caroços de Pequi em apenas 10 minutos? Dona, acho que nem pra ganhar muito dinheiro, viu? Não dou conta não, pelo menos uns 20 eu dou conta. É gostoso demais, né? Todo mundo espera a época, tem gente que congela também, tem gente que compra 10 litros, 5 litros. Pois acredite, olha só, uma goiana de Aparecida provou em solo tocantinense que é a maior roedora de Pequi dos últimos tempos. A Amanda Elias Souza, de 24 anos, foi a campeã e recordista de um torneio realizado durante o terceiro festival do Pequi em Gurupi. Olha a desenvoltura da moça! Legal, né? Ela teve essa coragem de comer assim, ao vivo, assim, bota o maior fé nela. E claro que a gente veio bater um papo aqui com a maior roedora de Pequi dos últimos tempos. Amanda, você tá aí em Gurupi, calorão. Me conta, como que foi participar dessa experiência? Você me disse que era uma vontade antiga, inclusive, né? Sempre eu quis participar. No primeiro ano eu fiquei meio que tipo com receio, tipo meio uma vergonha, né? Por causa da vacaiação do pessoal, eu ia olhar os comentários nos Instagrams aqui da cidade, o pessoal vacaiano e rindo. E aí, só que eu falei assim, não, ano que vem eu participe. E a competição é rigorosa. Você tinha que roer os caroços de Pequi, não podia deixar a polpa, né, do fruto. E não podia jogar fora também, né? Você roer, colocar na boca e jogar fora. Não, era roer e comer, engolir, né, a polpa do fruto. A estudante de fisioterapia bateu o recorde de maior roedora de Pequi com folga. A campeã anterior tinha roído pouco mais de 60 caroços. Ela conta que essa foi a mesma quantidade que comeu quando tinha só 11 anos de idade. E que durante o torneio, o número só não foi maior por causa de um imprevisto doloroso. Tinha um Pequi tão mole, que ele tava tão bem cozido, que eu mordi ele no meio. Tem algumas filmagens que dá até pra ver um pedaço do Pequi arrancado, né, praticamente a metade do Pequi arrancado. E esse Pequi entrou na minha língua, essas espinhas, pegou no meu dedo. E aí eu dei uma, como que fala, uma diminuída no ritmo, né? Falei, eu vou comer mais devagar, só que eu não vou parar. Amanda recebeu o prêmio de pouco mais de mil reais, mas garante que o dinheiro é o de menos. Não fui participar só pelo prêmio, né? Participei mais pela diversão e por ser uma coisa que eu amo, que é o Pequi, né? Porque se tivesse qualquer outro tipo de competição, eu acho que eu não participaria. Porque eu participei por ser um fruto que eu gosto, né? E eu já saí de casa, assim, determinada a ganhar. Eu até falei pro meu esposo, eu falei, amor, eu não saio daqui de casa pra me ruer menos de 100 caroças de Pequi. Eu já saio daqui de casa pra me ruer menos de 100 caroças de Pequi. Eu já saio daqui de casa. Eu já saio daqui de casa. Eu já saio daqui de casa. Eu já saio daqui de casa.